E fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Matheus falando diretamente, eu sou o Matheus Planet e estamos aqui pra mais um vídeo. Bom, estamos aqui pra continuar o nosso Master League com o Palmeiras, certo? Hoje a gente vai jogar aquele desafio do mundo, mano, que a gente vai enfrentar a seleção do mundo, tá ligado? O jogo vai selecionar os melhores jogadores do planeta, vai colocar tudo num time só e a gente tem que ganhar deles. Pô, que legal. Vai dar certo isso, pô, vai, ó, vai dar certo isso. Vamos lá, vamos pra dentro do jogo, vou te mostrar como é que isso aqui vai funcionar. Bom, rapaziada, o negócio é o seguinte, o jogo que eu tava falando pra você é esse daqui, ó. A gente vai jogar, ó, desafio da seleção do mundo. Ainda não foi definido os jogadores que vão estar nesse time, ainda vai ter o sorteio, a convocação, né, para o World Selection e que vai enfrentar a gente. Mas, pra gente conseguir chegar nesse jogo aqui, eu vou ter que não jogar alguns jogos. Por exemplo, esse contra o Coritiba, não vou jogar e nem esse daqui contra o Atlético Paranaense. O que que eu vou jogar hoje? Vou jogar com o Tugodói Cruz, que é o primeiro jogo das oitavas de final da Libertadores. Depois eu vou jogar contra o Flamengo, que é o primeiro colocado brasileirão, bem importante. Jogar contra o Internacional e a gente termina jogando contra o World Selection, certo? Combinado? Fechou? Então é isso, rapaziada. Saiu automaticamente esse time aí pra poder jogar contra o Coritiba? Mano, eu vou deixar esse time aí, Gabriel Sara, jogando, beleza. É, um time misto aí, bem aleatório. Deixa esses caras jogarem, deixa esses caras se divertirem, mano. Olha lá, ganhamos um a zerinho, tá bom, tá ótimo. Olha lá, a gente se manteve ali um ponto atrás do Flamengo. Ai, ai. Ó, Atlético Paranaense e Coritiba são os dois últimos da tabela, bichão. Você acha mesmo que eu vou perder tempo jogando contra esses caras? O bagulho é jogar contra o World Selection, mano. Aí o bagulho vai ser da hora, jogando o Godoy Cruz aí pela Liberta. Aí sim, aí é bom. Aí nós gosta, entendeu? O negócio é disso. Nosso problema é outro. Ó, a Seleção Mundial anunciada, ó lá. Nossa, mano, o Mbappé vai ir. Ó, esses aqui são os caras que foram convocados. O Black, Bellingham, Vinícius Júnior, Mbappé, Kevin De Bruyne, Afonso Davies, Delight, Rodrigo, Phil Folder, Odegaard. Alexander Arnold, Boko Yusaka, Jeremy Doku, Tio Ameni. Ai, mano. Ai, meu Jesus Cristo, cara. Como é que pode um negócio desse? Ó a força do time dos caras, mano. 92 de ataque, 90 de meio de campo e 89 de defesa. Esse é o overall dos caras. Massa, mano. Que legal. Não faz sentido, mano, isso. Bom, rapaziada. Time tá escolhido, tá escalado pra enfrentar aí o Godoy Cruz. Primeiro jogo das oitavas de final em casa. Preferia que fosse ao contrário. Sempre falo isso, né? Mas, enfim. E outra coisa que eu sempre falo também, e aí muita gente não faz, deixar o like no vídeo aí. Cadê, irmão? Já deixou o like aí? Deixa o like aí. Se inscreve no canal se não tá inscrito. Ativa o sininho da notificação pra você não perder os próximos episódios. Não esquece também de se tornar membro aqui do canal, se você puder. Tá? Os membros ajudam demais o canal. Queria agradecer, mano. Um forte abraço pra todo mundo que faz parte dos membros aí. E que ajuda o canal a se manter vivo aqui no YouTube. Então, cara. Valeusasso. Me segue lá pelo meu WhatsApp. Minhas redes sociais vão estar tudo aqui na descrição do vídeo. E eu recomendo que você me siga lá pelo WhatsApp. Porque por lá sempre avisa o conteúdo novo e tudo mais. Então, vai super a pena. Tamo juntasso. Ah, uma coisa que eu esqueço de falar, que eu esqueci hoje, por exemplo, é de falar que os membros recebem vídeo antecipado. Então, tipo assim, você torna membro aí que você vai receber vídeo antes que todo mundo. Vamos, Estevão. Vamos, Estevão. Vamos, Estevão. Ficou com a bola, mas mais ou menos. Ei. Vai tomar, hein. Aí, aí você foi tomando, meu mano, Estevão. Aí você foi tomando. Puts. Linha de fundo. Rolou no meio. Rames! O goleiro fez maldade. Bola no queixo? Que papo esquisito do caramba, bicho. Sai daí. Não deixa sair. Gabigol. Everton Cebolinha. Tá com a bola ainda. Tentou passe na área. Opa. Ó, bola com o Arthur. Ô, louco. Gabigol. Estevão. 0x0 no primeiro tempo. Mano, é preocupante, mano. É preocupante. Mano, a gente tá com 60% da posse de bola, mano. 66. Mas ganhar que é bom? Nof, né? Sérgio Ramos. Aníbal Moreno. Estevão. Ah, mas aí, Estevão. Pra machucar o jogador adversário, você é forte, né? Pra dar passe, você não consegue? Tá marcado o impedimento. Como? Ai, meu Jesus Cristinho. Eu vou ficar louco da minha cabeça desse jeito. Mano, 0x0 no primeiro jogo. Isso me incomoda um pouco. Isso me incomoda um pouco, tá? Ah, mano. Eu vou ter que decidir na casa dos caras, mano. Eu vou ter que ir lá fazer o resultado na casa dos caras, mano. Eu não consegui fazer o resultado dentro da minha casa. Eu vou ter que ir lá na casa dos caras fazer o resultado, mano. Isso é uma injustiça muito grande. Bom, rapaziada. Tô com o time montado. Tô com o time escolhido. Pronto pra jogar outro Flamengo. A disputa do primeiro colocado, mano. Quem ganhar aqui, ou o Flamengo se mantém na primeira colocação, ou eu passo eles. Não tem jeito. O bagulho... Esse é que se disputar. Bora, rapaziada. Um dos palcos mais emblemáticos do Brasil. E do cenário internacional também. E vai rolar a bola pro começo, jogo. Tá bonito, Maracanã. Caraca, o Arthur tá... Tá pistolado. Cada time vai se apresentar estratégias diferentes... Cada dia... É, Everton Cebolinha. Bateu pro gol. Bateu pro gol. Golaço do Messi. Que golaço do meu mano, o Lionel Messi, som. Ó. Toma, toma, toma. Toma, mandou beijinho ainda, mano. Lionel Messi, som. Brocoules, hein. O chute foi no cantinho. E foi de mansinho pro fundo da rede. Olha que baita gol, mano. Foi com a perna ruim, né, que ele chutou essa bola. Deixa eu ver. Caraca, deve ter sido o segundo... Foi... Chutou de esquerda ou chutou de direita? Eu nem percebi ele. Eu ia falar outra coisa, acabei na apresentação. Mas se foi de direita, deve ter sido o quê? O terceiro gol de direita que ele fez na carreira? Bora, rapaziada. Agora o Flamengo vai vir como? Pistolado pra cima da gente, pra poder jogar. Os caras não vão querer deixar isso aí barato, não. Tira daí, tira daí. Olha aí, tô te falando. Eita caramba. Seja Ramos, chegou poucas. Ô, louco. Pera aí, Gerson. Que isso? Que isso? Agrediu o Messi na maior violência do mundo. Olha isso aqui. Olha. Deu um tapa na cara, empurrou, chutou. Nossa, ainda pisou na barriga do Messi ali, mano. Ô, louco. Fim. Primeiro tempo. Felipe Luiz. Treinador dos caras. Boa, Estevam. Ó, o Montiel. Fez o cruzamento. Gabigol de cabeça. Inflou o Maracas, né? Ele foi lá e toma, 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 toma. É o Gabigol, pô. Tuba, Almeiras. Respeita o homem. Respeita o homem. Caiu. Esse voo você assinaria, né? Porra. E aplaudida aqui da cabine, Luiz, porque é um golaço. E quem disse que não dá pra você ser competitivo, tendo talento individual a favor do coletivo. Nunca disseram isso. Nunca na vida. Você ficaria surpreso em descobrir que ninguém nunca disse isso. Nunca. Na vida. Ah, pra mim tá de boa. Não tô achando estressante, não. Pênalti. Nossa, ele foi lá mesmo. Ele foi onde eu apontei. Que safado, mano. Eu achei que ia entrar na mente dele. Nossa, que fatiada. Que fatiada. Aí não é possível ela ver com cebola. Ô, Messi. Dominar a bola que é bom nada, paizão? Que isso. Ayrton Lucas acabou perdendo. Bolão, Estevão. Meus jogadores estão com uma série de domínio de bola. Não estão conseguindo dominar. Bom, vou logo aproveitar que eu ganhei esse jogo e já vou logo falar. Eu acho bem mais de boa jogar contra o Flamengo do que jogar contra o Vasco. Como é que pode isso? Quanto o Vasco eu empato. Quanto o Flamengo eu ganho. E aí? Bom, eu assumi a liderança, né? É, eu tô onde eu já deveria estar há muito tempo, tá? Há muito tempo. Bom, bora jogar isso aí, né? Contra o Internacional. O ruim que é ali contra o Atlético Paranense, eu vou colocar o time reserva, mano. Tô nem vendo. Tem que descansar jogador pra jogar contra os outros times ali, né, mano? Contra o World Selection. Bom, rapaziada, tô com o time montado, tá aí, pronto pra gente enfrentar o Internacional. Vamos jogar em casa, vamos ver se a gente consegue manter mais 13 pontinhos aí. Seria importante, porque o jogo contra o Atlético Paranense eu já não sei como é que vai ser, né? Porque hoje eu vou colocar o time reserva pra simular, pra não gastar o time titular, porque tá ligado, né? E calma aí, rapaziada. Isso daqui é mais um daqueles avisos que eu, né, ultimamente tenho trago aqui pra vocês. Que eu já trouxe outros e agora eu vou falar de novo. Que é falar a respeito do Option File que você pode colocar no seu PES 2021 aí, tanto no Playstation 5, quanto no PC. E você vai ter o seu PES 2021 totalmente atualizado, rapaziada. Com o Série A e Série B do Brasileirão totalmente atualizado. Com os times promovidos da Liga Espanhola, da Air Advice, com novos times da Champions League, tá ligado? O mercado de transferência todo atualizado, todo certinho. Novos uniformes dos times aí, todo mundo licenciado pra você poder jogar com a melhor experiência. Tanto no seu Playstation quanto no PC, independente da plataforma que você jogar, vai servir o patch. Só não funciona pra Xbox, mas pra Playstation e pra PC vai funcionar. Que é uma maravilha, inclusive um pouco, bem, um pouco não, bem mais fácil de colocar no seu jogo do que um patch, por exemplo, do que um mod. Então o Option File é a solução. Se você quer jogar, principalmente você que joga no console, cara. Se você joga no Playstation, você quer ter uma experiência definitiva com o PES 2021, use o Option File, tá ligado? Enquanto eu tô falando aqui, tá aparecendo algumas imagens aí pra vocês conferirem tudo que esse Option File entrega. Como eu já falei, as transferências, os uniformes, imagens de campeonato. Então, você vai passar lá os campeonatos. Os campeonatos que não são licenciados vão estar tudo certinho pra vocês, pra vocês conferirem. Cara, fica aqui a minha recomendação, eu vou deixar o link no comentário fixado pra você ir comprar, pra você adquirir, pra você conhecer. Então, assim, fica incrível, o seu jogo fica maravilhoso. Então, aqui. Cara, se você tá aí se perguntando, pô, mano, eu jogo no Playstation, eu jogo no PC, eu queria ter uma experiência melhor, eu queria ter uma experiência parecida com o que eu tenho, tá ligado? Se você olha pro meu vídeo e fala assim, pô, eu queria jogar que nem o Matheus, eu queria jogar com o São Paulo atualizado, eu queria jogar com um uniforme novo do São Paulo que não tem. Eu queria jogar, eu queria fazer uma Liga Master ajudando o Corinthians, eu sou corintiano, não quero ver o meu time nessa draga, tá ligado? Eu vou ajudar o time, eu vou fazer o Depay jogar muito. Então, o Option File vai te ajudar nisso. Então, confere o link que eu vou deixar aí no comentário fixado, pra você não perder tempo e jogar o seu PES 2021 da melhor forma possível, tá bom? Então é isso, rapaziada, fica o recadinho aí, tamo junto e segue pro vídeo. Bora! Bora, rapaziada! É isso que você continua conferindo na Globo. E com o Caio Ribeiro, time de comentaristas da Globo, já já eu faço o primeiro contato com eles. E aí vem os jogadores titulares dos dois times. Autoriza! Autoriza! Estevam! Tentou o cruzamento, ficou no Robert e Renan. Esse comecinho de jogo a posse de bola. Eu tô com o Roger Flores, o repórter Carlos Gil. E qualquer fato que justifique, Gil aparece e pinta na tela da Globo. Que perigo! Que perigo! Gabriel Jesus! Passa a ligação imediatamente aos sete minutos. Gabriel Jesus! Faz o gol. Nossa, esse daqui foi rápido, hein? Esse aqui foi rápido, hein? E um chute forte pra chuchu, hein? Ô, louco! Que pancada! Haja goleiro pra catar isso. Ô, louco! Ô, louco, meu! Baita de um chute! Outra dimensão? Três já não tava bom pra você. Lá vai nós pra teoria das cordas. A quarta dimensão, a quinta. Vê o mundo de fora. Ah, irmão, não começa com esses papos, mano. Uma hora dessa. Ainda vai ter que chamar o Serjão dos Foguete aqui pra poder... Ah, mano. Como é que o maluco me mete um bagulho desse de dimensão num jogo de futebol? Calma, amigo. Calma, astrofísico. Ô, louco. Calma aí, Piqueires. Afinalzinho... Mano, se eu tomar esse gol aqui, eu vou ficar brabo com o Piqueires. Mano, sério. Se eu tomasse esse gol, eu ia ficar louco da cabeça com o Piqueires, mano. Ia ser na conta dele. Total na conta dele. Almirão bateu. Subiu. Entrou querendo, Almirão. Entrou a querer. Ah, na trave. Que isso. E fim de jogo. 1 a 0. Aos 8 minutos a gente fez o gol. Ao 7. Ali que tá marcando o 8, mas foi ao 7. E depois disso, irmão, foi só manter. Com entrevistas, com comentários, com análise do Júnior e do Roger. Vem aí, segue o jogo. E fica por isso mesmo. Bom, a gente se mantém lá em primeiro. 33 pontos. Flamengo com 23. Vamos que vamos. Bom, vamos ter aí, ó. O Atlético Paranaense. Jogo fora de casa. Não pretendo jogar, né? Time bem pouquinho reserva, graças a Deus, né? Provavelmente a gente vai perder esse jogo, mas tudo bem. Perdemos 4 a 2. É isso. A gente se mantém em primeiro colocado ainda. Um pontinho na frente do Flamengo. Tá valendo. Mano, o bagulho é o teu time. Fechado pra jogar contra o tal desses... Seleção do Mundo aí. Eu vi que nosso time subiu de colocação, ó. Subiu pra 21. Pô, a gente tá bem, hein? A gente é o melhor brasileiro colocado? O melhor brasileiro colocado, pô. Ó, a gente tá na frente de Atalanta, pô. Tamo na frente do Milan. Tamo na frente de Nápoles, Chelsea. Ô, louco, mano. A gente tá muito bem. A gente é o melhor brasileiro. Logo atrás é o Fluminense. Depois o Flamengo. É, tamo bem, tamo bem, hein? Os caras acharam simplesmente o Thorgan Harzard pra me contratar. Ó, Eric Pulgar. Esse cara aqui é bom, hein? Ô, mano. Ó só, a rapaziada fica tirando onda comigo falando que eu não faço Liga Master realista. Mas, tipo assim, se a gente for olhar esse time titular nosso aqui, não é um bagulho assim... Mano, tipo assim, lógico, é absurdo a gente pensar no Messi no Brasileirão. É uma loucura, tá? Beleza, eu compreendo. Mas, mano, se a gente forçar um pouco nesse bagulho de... Mano, a última... A last dance do cara. Disputar um título que ele nunca disputou, tipo a Libertadores, tá ligado? Fazer um marketing dele num país que o futebol é importante, né? Que é o Brasil. Ele tá aqui na América Latina ainda se mostrando pro futebol. Mano, assim a gente forçar um pouco mais, dá pra gente pensar nisso como uma realidade, tá ligado? E o resto, mano, o Sérgio Ramos. Mano, a gente já viu o jogador aí, mano. O Luiz Soares veio pro Grêmio, mano. Tá ligado? O Sérgio Ramos, final de carreira, pá. O Arthur, voltando pro Brasil, não é nem uma loucura. O Ramos Rodrigues até esses dias tava por aí também. O Gabriel Jesus tá ali no banco, que pode vir. De resto, mano, não tem nada que seja um absurdo aqui. Sendo sincero, eu acho que eu não fiz nenhuma maluquice aqui, mano. Depois, mano, vocês têm que lembrar que a gente ganhou o Mundial, ganhamos o Libertadores. Eu acho que as contrasações que a gente fez é justíssima. Mano, eu não trouxe Vinícius Júnior, eu não trouxe Mbappé, eu não trouxe Kevin De Bruyne, Haaland, The Light. Mano, eu acho que dentro do possível, eu tenho um time realista. Realista. Viva! Bora, rapaziada. Duas equipes que vão jogar pra frente hoje, necessitando da vitória. Tomara que seja um jogo legal. E aí, nós temos aquele protocolo para o início da partida. Tem nada. Caraca, como é que pode, mano? Que jogo é esse, mano? Como é que os caras me colocam pra jogar? Tem esses caras aí e acham que vai dar tudo certo, mano. Que maldade, que maldade que fizeram com a gente. Bora. Olha, a seleção do mundo tá sentindo a pressão. Que isso, Messi? Chegou ainda! Chegou ainda! Mano, como? Como? Mano, na moral, Gabigol. Eu te amo, Gabigol. Meu Deus, que cara bom. Mano, Gabigol. Mano, Gabigol merece uma estátua, mano. O Gabigol merece uma estátua. Eu não sei como que essa bola chegou. Não me pergunte. Eu não sei também. Eu não sei também. Eu não sei nem de onde que o Messi, esse passe não era aí. Essa que é a verdade. Esse passe era curtinho ali, tá? Não sei nem de onde que esse passe saiu. Não sei nem como que ele chegou. Mas chegou e o Gabigol fez. Por quê? Porque ele é o Gabigol. Ele é gênio. Ele é craque. Ele é o... A moral, como que pode? Como que pode o Gabigol ser tão bom assim, mano? Não ironicamente. Sobre o posicionamento. Ah, ele vai dar falta, né? Óbvio que ele vai dar falta. Vai roubar, né? Porto, jogo com a maior calma do mundo. Com o Mbappé na bota dele ali de boa. Tocando a bola na zaga. Com o Mbappé correndo atrás dele. Montiel. Montiel. Tentou o passe. O passe para o Messi. Eita! Aí não, Messi. Esse aí, não. Gabriel Menino roubou o... O... Kimpempe. Gabigol de novo! Que pancada! Ó o Gabriel Menino. Ó o Gabriel Menino mostrando para o Kimpempe quem é que manda aqui. É doidão. Tá achando o quê? Que é molezinho? Você chega... Ai, pico em pi... Pó, pó, pó. Não é assim. Contrapé. Ó, de novo, de novo. O Gabriel Menino domina esse meu meio de campo, mano. As que não gostam, me desculpa, mas... Falta? Mano, quem não gosta do Gabriel Menino nessa minha série aqui é louco, mano. Tipo assim, eu entendo você não gostar do Gabriel Menino na vida real. Pode ser que ele, mano, seja um jogador todo descompromissado, que não tem respeito com o time. Sei lá, mano, qualquer coisa. Você pode ter mil motivos para não gostar dele na vida real. E eu te entendo. Existe um milhão de jogadores do São Paulo que eu odeio também, tá ligado? E você tá no seu direito. Mas aqui nessa nossa série, nessa realidade aqui, o Gabriel Menino é um dos melhores jogadores que a gente tem no time, pô. Tá ligado? Não tem condição, o maluco, ele é brabo, mano. Mano, olha o Gabriel Menino, mano. Jantou o Vinícius Júnior, pô. Ele foi poucas no Vinícius Júnior, pô. Ah, para, 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 mano. Não gostar do Gabriel Menino aqui na nossa série é por pirraça. Olha ele, mano. Tá, essa bola acabou sobrando por os caras ainda. Mas vocês viram, né, mano? Ô, louco. Lucas Perri. Nossa, o Sérgio Ramos. Vem, Didi Bellingham. Você tá achando que você é quem, pô? Você é o Bellingham, mas aqui é Sérgio Ramos, paizão. Ah, tá bom. Piqueires, porra, pra cima do Rodri. O Rodri não aguentou a pressão, né? Fez a falta, né? Mbappé. Arrumou nada com o Piqueires, parça. Ixi. Ai, não, né, Messi? Dudu. Gabigol. Messi. Rames. Bateu pro gol. Rodrigo. Fim de papo. Tá confirmado. Somos o melhor time do mundo, mano. Tá confirmado. Sem mais. Não tem mais espaço pra discussão. Somos o melhor. Somos. Somos. Somos o melhor time do mundo. Acabou a discussão. Chega de papo. Não tem como. Apenas o melhor. Gabigol saiu como man of the match, né? Fez o gol da win. Ah, mano. Ah, mano. Nós somos bravos, mano. Não tem jeito. Não tem jeito. Esqueça tudo. Palmeiras vence a seleção mundial. Palmeiras provou mais uma vez que merece o título de melhor time do mundo. Arthur fez o seguinte comentário sobre a vitória especial. Jogar contra a elite do futebol mundial foi emocionante. Mas não tanto quanto vencer. Por acaso existe alguma coisa melhor? Não existe, amigo. Não tem. A sua função no Manchester City. O City olhou pra nós e falou assim, irmão. Se pá que esse mourinho aí joga bola, hein? Se pá que esse mourinho faz o time fazer coisas. Esquece, irmão. Olha o time que tá atrás de mim. Botafogo, River Plate do Paraguai, Uruguai, sei lá. Acho que é Uruguai, Flamengo e City. Ai, meu amigo. Os caras tão querendo mandar o Guardiola embora depois que eles viram o que eu fiz, tá? Esqueça tudo. Enfim, rapaziada. Depois disso aqui, eu vou até finalizar o vídeo, certo? Eu vou ficando por aqui. Não esquece de comentar aqui embaixo quem você quer ver jogando com a camisa do verdão, mano. Comenta aí que nos próximos episódios vamos estar começando a janela de transferência. E essa daí vai ser a doida, vai ser a... Mano, agora sim você vai poder falar que eu vou fazer loucuras, porque eu vou fazer algumas mesmo, tá? Então, eu vou ir atrás de fazer maluquice, loucuras e doideirarias, tá bom? Então, comenta bastante aí embaixo. Me fala o que você achou desse jogo aí contra a World Selection. E vamos que vamos, certo? Então é isso, rapaziada. Muito obrigado. Tamo junto. Eu vou ficando por aqui, eu sou o Matheus e eu fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho